muito bem gente nosso último encontro horário esse horário de descobrir esperando as cachorras pararem de latir já um tempo já está escurecendo e elas não param então vamos ao último encontro é no horário dos cachorros latindo muito bem então é agora queria encerrar né tentando fazer um exercício de a composição entre esse estado digamos assim interior não mas assim esse estado né de estar em casa é e essa vontade de produção das artes manuais eu não sei fazer isso ainda é exatamente isso que a gente está fazendo né no nosso trabalho nas minhas atuais pesquisas só que as atuais pesquisas elas estão assim mais 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 voltada é pra uma aplicação dessas artes da casa nossa na educação né e conosco é na terapia então essa as pesquisas que eu avancei até agora foi na constituição de dispositivos mas a gente eu pesquisei pouco é as potências propriamente tanto as potências do material quanto as potências é das práticas né então das técnicas e é isso um pouco do que eu queria fazer mas eu queria fazer mas eu queria fazer isso a partir da casa né aqui tem uma coisa que sempre me incomoda vou arrumar a luz aqui que tive que ligar a bajura e tudo essa época do ano já tem muito pouca luz às cinco da tarde ó pronto ver se deu deu acho que deu então é esse que a gente faz a partir da casa a casa altera tudo né porque porque ali na casa a gente vai ter que fazer a investigação ao invés da investigação da família eu queria passar para investigação da dos gestos ancestrais né da transmissão oral da oralidade da da prática do gesto da transmissão do gesto que nem é nem é tanto a oralidade mas é a transmissão do gesto nessa transmissão de do gesto como a gente já viu é no 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 sentido proceptivo é como como isso tem potência né como é que esses gestos da casa eles também trazem essa potência terapêutica então tô um pouco por esse lugar da pesquisa agora né e eu tenho andado aí pelo brasil já fiz isso fora também né a fora do país com essa e gestos que cuidam aliás o primeiro gestos que cuidam eu fiz em portugal e aí eu tenho pensado muito nesses gestos que cuidam na relação com as artes com as práticas né artes da casa práticas para um simples viver e com esse cuidam como cuidado de si porque eu acho que o lugar da terapêutica maior nossa claro a gente pode apropriar isso numa clínica convencional pode né mas eu acho que lugar maior da aplicabilidade da nossa desse conjunto de valores que a gente está constituindo como território existencial é da nossa pós-graduação é juntou cuidado de si para isso eu falar um pouco assim como que eu atuo como que eu atuo é clinicamente a minha atuação clínica é sempre assim primeiro que eu tenho um contrato de três meses com com a pessoa que procura me procura para clínica né e eu ajudo nesses três meses ela pegar um galeio para exercitar técnicas de cuidado de si entre elas eu ensino ensinar não é bem termais eu 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 convido as práticas das artes manuais e da escrita né além claro daquelas coisinhas que eu adoro versos e tal um dos versos que eu que eu uso muito eu vou fazer ele agora tá bem então diz assim eu trago você já conhece mas vou fazer já que eu tô com ele aqui eu trago serenidade em mim mesmo quando o cachorrinho late eu trago serenidade em mim e aí agora não sei se esse som deu certo eu esqueci de colocar o bem eu vou arriscar gente eu não vou parar não tá bem não sei se deu para ouvir talvez tenha dado talvez não mas é que eu esqueci de colocar e o microfone tava aqui em cima da mesa será que pegou ele não é bem vou continuar gente se não pegou começa daqui tá bom é que bagunça bem enfim eu trago serenidade em mim em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem quero quero preencher me com o calor dessas forças quero permear me com o poder da minha vontade e quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço gosto demais desse eu tô falando aqui se é que eu não tudo que eu falei deu errado e vai precisar editar não sei se eu sei editar gente então eu vou em frente então é eu tava falando aqui do modo de ser da minha clínica então a minha clínica ela ela é um acompanhamento para que a própria pessoa se torne é autônoma no cuidado de si por isso que eu faço tempos de três meses né a cada a cada volta do ano né então assim já já cuidei de pessoas mais de uma vez mas uma vez por ano de três meses é o máximo que eu acho porque eu sou pela autonomia né pedagogia da autonomia que nem Paulo Freire e aí clínica da autonomia seja a gente a gente faz as práticas e a partir das práticas ela vai vai achando seus lugares no mundo né então o que eu vou tentar fazer hoje é cuidar um pouco é trazer um pouco esses gestos que cuidam junto com artes da casa junto com com essas qualidades das artes manuais que a gente tem né então eu vou trazer um pouco um pouco um pouco disso pra gente né então é vou vou trazer uma uma coisa como que a gente vem vem com ela né pensando então eu preparei uma uma epígrafe que diz assim a matéria pesa é preciso corpo para lidar com material se a gente pensar nas artes da casa todas elas são artes de corpo mas é uma qualidade de corpo muito especial que é diferente de um corpo dança diferente de um corpo pintor né é um é um é um corpo que se movimenta no cuidado de si nos gestos significativos né e aí eu fico sempre que me questionando mas a gente já não precisa mais fazer uma malha a gente não precisa mais fazer um pano de prato bordado né será que esse essa necessidade a gente nos foi tirada capturada pelo sistema capitalístico será que essa necessidade né ela é ficcional então 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 eu fico pensando muito nisso uma coisa que eu que eu assim que eu falo muito mas que se a gente for pensar mesmo quem é que precisa de um pano de prato se no supermercado por 4 e 35 a gente compra né é isso quem é que precisa de uma malha e nem tá mais na moda usar malha de lã ter feita mão né a gente tem aquelas industriais feitas a batelada pensando muito nisso sabe gente que necessidade é essa talvez o lugar ainda mais terapêutico e eu tô abrindo aqui pra gente pensar né ainda na casa seja cozinha né apesar de que cada vez menos pessoas cozinham né as casas estão comprando comida pronta comendo fora de casa então cada vez menos cozinha então assim mas como que fazer das nossas artes domésticas artes necessárias significativas isso é uma banda da coisa né dessa cultura material a outra coisa é quando você já está lá fazendo né que potências que saem daí né que forças que forças porque se eu ficar pensando assim na arte a arte pensando lá na carta que a gente da última aula né é ela tava fazendo aquela aquele aquele paninho aquela gase né aquela sarja comum aquela gase tipo fraldinha assim com finos fios e a partir dali ela teve a sua seu processo artístico mas eu queria dar um passo adiante assim adiante antes né antes de acontecer aquela monstruosidade de fios aquela monstruosidade de forças aquele processo artístico que potências habitam nessa gase né que é aquela potência que lá no fim ela retoma ela ela tem a epifania né ela tem aquele lugar da composição de forças do desejo e aí isso é depois né da morte do dia ela volta para para o cerco né ela ela entra atravessa o portão oriental novamente né e logo portão oriental ela atravessa o portão oriental e vai e vai fazer né a a a a a a ferver as águas fazer os ungüentos terceira terceira a gase por a teia ao tear né que é a sustentação dessa vida né dessa vida mesmo tá pensando um pouco por aí né como é que esse princípio terapêutico nosso ele claro tem um lugar de ter essa epifania de ter essa esse processo artístico que que sai da norma mas tem um lugar de nos encaixar também é de compor com as nossas forças de ordenar as nossas forças né então assim ah talvez é essa composição caos né lá no lá na última carta diz o ge o ge abu ge fala para ana para anã né é habitar as o caos habitar o caos sustentar esse caos né para poder então é ultrapassá-lo né então um pouco por aí que eu fico pensando é tem muitas arestas nesse meu pensamento assim tem muita coisa para pesquisar aí é porque a pesquisa é assim né se lança os dardos né alguns atingem o alvo alguns não mas alguns atingem outras coisas né ou pessoas que estejam passando muito bem então vou continuar aqui tem uma essa 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 citação do artor que diz um pouco disso que acabei de falar né ele fala assim eu não não concebo nem uma obra separada da vida né no meu no meu caderno é de 2017 ela ela tá bordada aqui vamos ver se eu acho aqui ó vou mostrar olha eu não concebo nem uma obra separada separada da vida então talvez seja uma coisa por aí o nosso lugar dessas práticas da casa porque a casa é o lugar da vida né gente como a gente falou lá no primeiro encontro a vida a vida necessária né a questão é como que a gente observa aquilo que que como é que a gente dá chance para aquilo que que já foi necessário que trazia o significado né da existência e que agora pode ser conquistado na prateleira né pensando um pouco assim olha silêncio que delícia pensando um pouco assim agora é prateleira será que esse gesto da prateleira ele não tá esvaziando justamente essa vida de significado pode ser um pouco por aí o nosso lugar será que propor as práticas artífices da casa na casa podem criar um lugar de elaboração de mundo um lugar de produção de tempo muito bem tô por aí aí tem uma outra epígrafe aqui eu fiz assim epígrafe 1 a matéria pesa é preciso corpo para lidar com material epígrafe 2 ação é pensamento pra quem tá lendo o sênite lá no lá no sênite acho que é página 9 aí tem a afirmação um que é do Arthur eu não concebo nenhuma obra separada da vida obra e vida uma coisa só né tem uma coisa bonita Uli faz favor pra mamãe pega ali naquela no sofazinho ali fora um livrinho que tá amarelinho que tá em cima em cima dele um livrinho fininho trazer uma afirmação que não tá aqui que eu acho que vai ser legal que tem uma coisa que sempre sempre me intrigou pode passar dá pra ver eu vou ser abaixada ainda é pior ó nesse livrinho que é o GA 98 deixa eu ver se é o 98 mesmo isso GA 98 é do segundo Steiner eu tinha 47 anos quando escreveu e tem uma coisa que ele fala na última página olha na última página que eu gosto muito é página 36 é seres elementares e seres espirituais que essa frase sempre me intrigou assim como potência criativa tem duas frases vou ler uma outra que eu lembrei agora também mas essa essa diz assim uma pista para isso que eu tenho elaborado antigamente cada trinco de porta cada chave era expressão de algo espiritual então eu fico pensando assim ó cada cada trinco de porta era artistado né porque como potência espiritual vem essa potência da arte então é a gente sem querer sem querer tecer com isso um pensamento relacionário de dizer que antes era melhor não antes era melhor antes era de um jeito mas a gente não tinha nem noção disso agora de outro e a gente está tentando equilibrar as potências né acho que essa é a ação terapêutica então imagina você que eu ia fazer um trinco de porta e como a arte me habita né como um princípio espiritual que chama chamamos de arte me habita se eu vou fazer um trinco de porta toda essa potência artística eu faço com dentro desse trinco não tem aquilo funcional e e artístico não é integrado eu acho que talvez o lugar né e aí o que aconteceu para pensar historicamente aconteceu que daí os exploradores né os capitalísticos que iam para os lugares viam as belezas das diversas culturas porque aí também tem isso cada trinco era super diferente do outro porque era expressão da singularidade de um povo e aí ela cobiçava capturava capturava esse trinco e colocava para comercializar para um museu para uma casa que pudesse pagar não é isso e aí começou aquele trinco já não não ser mais um trinco mas ser um objeto de cobiça a separar até que deu no que deu os artistas agora produzem objeto da cobiça né e os trincos são esses trincos que a gente vê por aí enfim houve essa perversão do princípio da arte do princípio espiritual da arte ao torná-lo obra produto separado da vida né o trinco é a vida a obra no salão da nobreza não né o trinco lá na nobreza não é um objeto de consumo né talvez esse exercício que a gente esteja tentando fazer juntos de procurar as potências terapêuticas é é das artes das artes manuais tem a ver com isso né com essa potência espiritual tem uma outra citação aqui que eu acho que vale também nesse nesse lugar de pensamento tô ainda em steiner esse livrinho agora na página 34 mesmo na mesma palestra que chama vou falar o ser humano como espiritualizador do mundo e aí ele diz assim ó aquilo que o espírito humano cria tem significado real então assim pensa pensa também nessas criações junto à necessidade junto ao vestir junto ao usar né junto ao fazer para o uso que é um significado real ele não é só simbólico representativo não ele é ele é para a vida mesmo né é que nem fazer uma comida você não faz uma comida só para tirar fotografia até pode tirar fotografia mas você come né então acho que a nossa arte manual ela 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 acentua porque ela dura né a comida não dura ela dura ela tem essa duração a comida que dura é aquela comida lá do benjamin lembra como é que é do rei que queria a torta de amora a sopa de amora é isso essa é a comida que dura dura numa outra dimensão mas a nossa dura na cultura material né bem tô divagando mas tô indo tá bom espanto um escrevi eu aqui olha só a máquina quando perde o controle quebra o ser humano quando perde o controle faz descoberta tô lá no sênite ainda né então assim é como é que é isso né junto às nossas artes manuais né como é que como é que é essa potência porque aí a gente vai investigar a arte manual tem a questão da receita do ponto da técnica em que ordem isso é colocado tem uma tem uma 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 crônica na na tese que que é um pouco assim sabe aquela bordadeira né acho que ela é ambientada nos anos mil oitocentos e pouco já não lembro mais mas que a a professora de bordados ah não ela é da a professora de bordados convencionais primorosos tudo certinho eu tava bordando dá pra ver aí não né tá pendurado lá o bordado que eu tô fazendo lá atrás aqui embaixo dos livros eu tava bordando eu tava e aí tava pensando nas maçarocas que eu faço de linhas porque eu não tenho menor cuidado e eu tava pensando muito nisso né essas potências organizadoras essas potências do do caos a a agulha né como esse esse lugar mental preciso bordado tudo certinho né quanto mais no risco mais o bordado tem que seguir o risco né e aquelas linhas assim todas confusas eu falei aí tem um processo terapêutico pra mim porque se eu ficar só nesse lugar todas as linhas ordenadas separadas por cores tudo certinho né eu vou estar enrijecendo cada vez mais esse bordado né eu vou estar me enrijecendo cada vez mais nele então eu tenho umas linhas caóticas que eu puxo assim deixa eu ver se tem uma por aqui tem peraí que eu vou pegar a bagunça olha essa confusão olha né eu tenho alunas queridas e colegas docentes que morreriam ao ver isso eu trabalho desse jeito dessa confusão olha a coisa como é que fica e aí eu fiquei pensando assim vem aquela vozinha crítica nossa você é mais uma bagunça né e aí eu fiquei pensando naquela professora de bordado que é minha amiga chama Andréia Souza Lima que ela é toda meticulosa né tudo preciso cada ponto com seu nome com sua coisinha cada cor números de cor né 385 430 aplicativos para combinação de cores isso tudo que é do âmbito de um certo bordado da professora de bordado da escola de bordados tradicional e aí eu fiquei pensando nessa maçaroca será que aí tem um princípio né um princípio terapêutico então apresenta o caos a presença a precisão e eles conversam um pouco então um pouco por aí que eu penso que a gente pode começar a observar também essas técnicas mais de perto mas aí o bordado que eu tô fazendo é uma colchinha né um edredãozinho vocês vão ver em agosto vou levar já prontinho já praticamente já acabei deixa eu pegar aqui se for de ouvido me limita peraí não deu olha só então tô aqui com ele ó já praticamente já terminei tá vendo olha já tô terminando ele todinho bordei cada coisa dá pra ver ó ó fui bordando vocês já me viram bordar a Luciana também vocês já viram bordar e tem a Sofia que é da disciplina política de narratividade da turma da educação olha a cachorrada ai esqueci de novo disso gente deu pra ouvir? talvez sim talvez não esse vídeo ontem foi o que? a roupa do avesso hoje foi a bagunça do som eu vou em frente gente vou em frente olha só aí ó já bordei praticamente tudo né e aí tem esse caos do avesso né olha só isso aqui é uma coisa do uso então depois né depois que ele tiver pronto ele vai ficar ali em cima do sofazinho e a gente vai cobrir com ele ele vai vai ser exposto ao uso da casa né então é um pouco isso eu fiz uma maçaroca nessa nossa conversa aqui sair totalmente no meu roteiro não adianta gente eu não sei fazer roteiro não eu sou eu sou da turma do ao vivo tô gravando já faz 27 minutos não sair do lugar né mas deixa eu ordenar um pensamento que se as cachorras deixarem então eu tô refletindo aqui em voz alta penso com os meus pensamentos sobre a questão da necessidade sobre a questão da obra separada da vida eu fui lá em Arthur depois fui lá em Steiner né pra falar que em algum momento da história da humanidade ocidental ocidental a arte foi separada da vida né a arte foi virou um produto uma obra que não serve pra nada digamos assim entre aspas e aquilo que serve foi desqualificado pra ser função claro tem uma discussão lá em Bauhaus tem aquela discussão do arts and crafts essas coisas lá mas a gente não vai pensar muito nisso porque eles foram pra um lugar do design que é um outro lugar diferente o design não é casa né então apesar de que muito do design é pra casa então tem um mistério aí também enfim tem um mistério aí também mas a gente tá pensando nas potências da necessidade do uso né desse artistado dentro da própria casa né mas a gente pensa nisso e pensa enquanto eu tô fazendo isso que é uma coisa pra casa né pro uso tem uma qualidade outra que não é tanto do uso também né né que tem essa essa coisa da escrita junto tem outra dimensão que é simbólica né que é representativo de alguma outra coisa mas o tecido em si é do uso né mas que eu já pensei também que esse uso pode ser um uso artificializado porque eu poderia comprar um negócio pronto né e pronto então aí são esses componentes da casa é o que que é necessário o que que é significativo o que que é real né e que gesto é esse aí eu fui lá no gesto e mostrei um pouco do meu bordado que é o bordado tentando ser preciso seguindo o risco olha lá a rosinha coraçãozinho seguindo a florzinha seguindo o risco né muitas dessas coisinhas aqui eu fiz sem risco mas algumas eu fiz com risco e aí ao mesmo tempo a maçaroca então aí é um lugar de a gente pensar também o que a qualidade de cada técnica onde que ela ativa e onde que ela prejudica onde que ela alivia e como que a gente faz para compensar a própria técnica né talvez tenha aí lugar para investigação também então vou continuar aqui no meu roteirinho já que eu viajei muito aí agora eu vou lá no certô meia hora bateu o sino cinco agora cinco e meia há um logos diz o certô há um logos escondido no artesanato e ele já murmura o futuro da ciência né então assim isso que a gente está fazendo por incrível que pareça é a produção de uma ciência né a gente está está tecendo digamos assim um conhecimento está tecendo conceitos né está produzindo funções é isso que a gente está fazendo funções de ciência conceitos de filosofia e a obra né os devires os lugares da arte então a gente está nesse nesse embricamento porque tudo isso que a gente faz é um embricamento dessas forças né e nesse embricamento dessas forças gera uma terapêutica que é o que a gente está querendo investigar muito bem e aí assim eu fiquei pensando muito muito nesse 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 lugar né das artes da casa dessas práticas assim mexi alguma coisa aqui peraí aí pronto ai céus então pista 1 trazer uma pista na voz do Nietzsche Nietzsche não acredita em acontecimentos ruidosos mas na pluralidade silenciosa de sentidos de cada acontecimento então isso é lá nos aratustra é dos grandes acontecimentos então eu fico pensando nesse nessa vontade de arte porque aí tem também um lugar de aprisionamento do sistema capitalístico essa vontade de arte do inédito do produtivo e essa arte menor essa arte do cotidiano essa arte do tricô né da tiazinha fazendo tricô na frente da tv né deu mesmo abordando escutando 247 lá as notícias terríveis né e o tanto que eu bordei eu passei por um território sombrio aí em relação é desde que essas denúncias começaram que desde o 15M que é a parte política minha abalou demais que eu reparei que que houve uma uma mudança aí na configuração né política é para muito pior e aí esse bordado me ajuda a elaborar sabe um pouco isso essa elaboração desses acontecimentos que do bordado da fiação minúsculo né é uma coisinha mínima você se alegra com essa coisinha mínima então assim que potências que tem aí para terapia não é que mais pista 2 a pista 2 sabe de quem vem lá da Edith Derdick olha aqui ela faz a mesma pergunta que eu também faço aqui acabei de fazer o que me mantém horas a fio literalmente costurando aquela linha fininha que agrupada gera uma força superior sou prisioneira mas somente costurando nasce uma possibilidade de tocar com a ponta da agulha o senso de liberdade é um pouco essa epifania que aconteceu com a Anã no final da coisa ela estava descendo aquela gase fininha e aí nesse lugar dessa ordenação dessa gase fininha né dessa prática mil pontinhos para fazer uma coisa mínima é que surge a possibilidade de você também produzir alguma coisa do desejo aí aí vou fazer uma lembrança diz assim no princípio foram os bordados o verbo veio depois esse é do Rubem Alves está lá na tese e aí fico 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 pensando um pouco sabe gente nesse lugar de construção né desses gestos significativos da casa essa casa que cozinha essa casa que borta essa casa que tece né que gestos são esses né que uma 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 aluna minha do curso da pós-graduação em artes manuais para educação publicou em algum lugar é uma foto do bordado que eles fizeram lá de um pano de prato né e aí fizeram esse bordado esse esse bordado do pano de prato para o uso mas só que foi o para uso veio depois digamos assim muitas bordaram como quem borda uma obra de arte e aí quando o uso veio para para solidificar isso aquelas obras de arte que eram aqueles bordados incríveis sendo usados nas cozinhas né isso foi tão genial ao mesmo tempo é uma coisa tão é quando o bordado obra é para uso ele perde o que qual é o limite entre o bordado uso e o bordado obra que qualidades que qualidades ganha o bordado para o uso né que que ele tira será que ele tira é uma potência que que só nos enfraquece né então essas essas questões todas eu tô pensando ah eu não sei se vai demorar se vai apagar os 40 minutos como foi da outra vez então eu vou terminando aqui né pensando um pouco sobre essas questões falando que no nosso drive tem também a poética do espaço e a carta é a última carta no minha ariadne e aí é isso gente quero agradecer demais o exercício de escureceu o exercício de ficar aqui falando sozinha mas imaginando vocês imaginando os rostinhos imaginando o nosso espaço de encontro né então então é isso um beijo grande é ótimas férias né e a gente se vê em agosto beijo